Bom dia galera, beleza pura, alegria em duas rodas com mais um videozão E hoje vou apresentar para vocês a minha louva impermeável Mas antes de começar o vídeo, vamos mostrar ela na prática E depois a gente já volta para falar melhor sobre a louva É isso aí, você mesmo, é você rapaz, que está pesquisando a louva X11 Está igual eu né, tem que pesquisar no Youtube Só tinha nego fazendo inbox, eu estou na chuva Estou viajando, São Paulo, Campina Grande Deixei só esse pedacinho do vídeo aqui só para mostrar a louva X11 Não molha não rapaziada, pode comprar, pelo menos a minha não passa água não Tem um rodinho aqui no dedo ajuda para caramba E é chuva, estou pegando chuva de lá, antes de Itabuna Já passou de tanto lugar aqui que eu até esqueci o nome da última cidade O negócio está doido E é chuva forte Agora não, agora está de boa Tem um palento aí para vocês enxergar Pode comprar a louva aí de boa, sem medo Pelo menos a minha não passa água não E no frio é boa também de usar, esquenta bem a mão Não sei se ela esquenta naqueles climas aí do Atacama, Chile Onde a rapaziada Fala aí na época de inverno lá que é frio para tudo com o telado Não sei se ela serve, mas aqui para chuva aqui do Brasil, friozinho aqui do Brasil é de boa Pode comprar sem medo, beleza? É isso aí É isso aí, eu assino o vídeo aqui só para ajudar você e quer comprar a luva da X11 Esqueci o modelo dela agora né Como vocês puderam ver, eu utilizo aqui a luva X11 O modelo exato é o Dream Supertech No meu caso aqui é o tamanho G Galera, é uma luva muito boa né A gente vê muito um box sobre essa luva, mas a gente não vê na prática Eu posso falar para vocês que eu utilizo ela até hoje né Tem mais ou menos aí uns 7 a 8 meses que eu tenho essa luva Esse lado esquerdo aqui, ele possui o rodinho Igual vocês viram no vídeo né Se dá para perceber aí, esse rodinho aqui Muito eficiente Só que tem um porém Dependendo aí da chuva que você pegar E o lugar que você estiver passando né Por exemplo, próximo a uma carreta, um caminhão Sempre joga aquele vácuo né Um vapor de água E esse vapor vem com sujeira Então você vai lá Passar a mão ó O que que acontece Não sei se dá para perceber aí na imagem ó A luva ela está toda arriscada Deixa eu pôr esse fundo preto aqui ó De tanto eu vim aqui ó Passa o dedo assim né Limpando como se fosse um rodo mesmo Então acabou estragando a minha viseira né Vou ter que comprar uma outra viseira Deixa eu pôr de frente aqui ó Aqui as impressões pessoal Você sabe que eu liguei em duas rodas aqui Esse negócio que eu ia fazer em um box não Primeiro vídeo que eu faço assim ó Mostrando um produto Após um tempo de uso E vou fazer uma playlist mostrando muito mais Pois bem Ela possui aqui o touch screen Dos dois lados né Nas duas luvas no dedo indicador Tem aqui a palma Feita de couro de cabra Muito macia mesmo Muito confortável Tem um fecho aqui no meio ó No pulso né E tem esse outro aqui em cima ó Que é pra prender na hora que você coloca A capa de chuva né Só pra reforçar pra vocês A capa de chuva ela Ela entra aqui ó Vai por dentro né Você vem aqui ó Prende Porque a chuva bate aqui ó E sobe por cima da capa ó Você não pode vir com a capa de chuva E prender aqui ó Por cima que a chuva vai entrando aqui Pelos Pelos cantinhos E vai Subir depois aqui Pra sua jaqueta né Aí acaba Se molhando todo Já o O lado direito Não tem o rodinho Tem aqui a As mesmas coisas né Os fechozinhos Tem a proteção aqui também Igual a outra tem né Tem umas proteçãozinhas aqui nos dedos Lembrando a vocês aí Essa luva ela não é uma luva assim Que protege Pelo menos a sensação que me passa né Em caso de um tombo Ela vai proteger Mas não vai ser igual uma luva Que é feita totalmente de couro Igual a lúmica né Que é uma luva que eu tenho ali Que ela é de couro mesmo Couro de boi Então aquele couro mais broto Aí ao abrir aqui a luva né Pra dar uma olhada aqui no modelo dela certinho Pra falar pra vocês Eu percebi o que? Que ela tem um revestimento de plástico Não sei se dá pra vocês perceberem aqui ó Que é um plástico Acho que saiu fora da costura Vou tentar aproximar mais aqui Que a GoPro não foca né Então provavelmente essa luva Ela junto com os tecidos né Ela tem um plástico aqui por dentro O que que eu faço pessoal? Quando eu tô usando essa luva né Eu paro, vou abastecer Na hora que eu vou colocar a mão Ela fica meio ruim aqui de De entrar né Que quando você puxa a mão Ela puxa esse Esse tecidinho aqui ó Deixa eu dar pra vocês verem aqui ó Tem um tecido preto aqui Tudo preto é meio difícil Ela vem junto quando você puxa esse tecido O que que eu faço? Eu pego aqui ó Sopro né Acaba sendo um balão Deixa eu soprar aqui Deixa eu dar pra vocês verem Acaba sendo um balão ó Aí eu coloco a mão Facinho, facinho A mão já Já tá lá na danadinha ó Eu gosto demais dessa luva galera Sobre Viajar assim pra um lugar frio Ela não Suporta muito frio Porque eu senti frio com essa luva Na volta aí da Paraíba Que foi ali na minha cidade Vitória da Conquista né Bahia Mas pra quem não sabe É uma cidade muito fria mesmo Como sair da casa do Carlos Meira Lá de madrugada Meu irmão Peguei frio E meus dedos doeu né Então Ah frio meu velho Esqueça É uma luva aí que é Pra ser usada mais no dia a dia Mesmo aqui em São Paulo Ou Até viajando aqui pelo Nordeste Até Até que dá Mas você quer ir pra fora do Brasil aí Que vai pegar aquelas neves Lá a Cordilheira dos Andes Esses lugares assim Mais remotos né Eu indico aí vocês Procurar uma luva melhor Já ouvi relatos aí Da luva Lúmica Impermeável Algumas pessoas falam que Ela aquece um pouco mais Mas não posso afirmar nada Que eu nunca usei Beleza pessoal Um videozinho simples Só mesmo aí pra dar Uma compartilhada aí No No que a gente utiliza na viagem Creio que vai tá ajudando aí Muita gente aí Então Até o próximo video Não esqueça de deixar ó O likezinho no video Ajuda bastante a gente E até o próximo Tchau 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 Tchau